Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Sim, com muito favor. E nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Como eu gosto deste propósito. Eu gosto de todos. Porque eu vejo a glória de Deus. Mas o propósito da mudança é muito interessante. Porque é o último mês do ano. E nós estamos manifestando a fé e crendo. E buscando o Senhor. E nos surpreendendo. Porque eu estou andando com o Senhor há muito tempo. E eu sempre me surpreendo. Sabe, é incrível. Eu já vi tanto a glória de Deus. E eu sou surpreendida o tempo todo. Com algo novo. Com acontecimento inédito. Com testemunho que eu nunca tinha ouvido. Tem testemunhos que chegam assim que eu falo. Ah, meu pai. Nunca tinha pensado nisso. E a pessoa estava vivendo uma situação. E viveu uma virada. Uma transformação incrível. Então assim. Outro dia eu recebi um testemunho. Que assim. A pessoa disse que num encerramento de jejum. Ela recebeu uma palavra. De que Deus ia levantar alguém. Assim. Que ela nem tinha muito contato. Alguém totalmente fora de cogitação. Que ela nunca pensaria. Nunca cogitaria. Ia tocar profundamente para abençoá-la. E ela disse. Que assim. Não tem explicação. Ela naquele momento. Ela creu. E ela recebeu a palavra. Eu me edifiquei tanto. Falei. Gente. Olha as coisas que acontecem. É Deus. Sabe. É o senhor tocando lá. No Ciro. Naquele. Rei pagão. Para poder abençoar a nação. E financiar. E fazer coisas assim. Inacreditáveis. E o patrão. Que ela nunca viu dar nada para ninguém. Às vezes nem bom dia. Chama ela. Promove. Dá aumento salarial. Dá um carro. Nunca tinha dado nada. Mas. Fornece um carro. E disse. Eu quero organizar com você. Eu vou dar para você trabalhar. Um carro zero. Mas. Esse carro. Vai ficar com você. Aí. De repente. Ali mesmo. Ele não falou de cara. Vai ser seu. Ele disse. Eu ia falar que você ia me pagar. Assim. Assim. Mas. Não sei. Eu estou dando esse carro para você. Não sei. Olha o que a pessoa disse. Eu não sei. Por que eu estou fazendo isso. E ela. Assim. A pessoa. Começou a chorar. E olhou para ele e disse. Eu sei. É Deus. Deus. Então. São. Aí. Um outro testemunho. A irmã. Bem de vida. Nunca. Que nunca. Tinha feito nada. Assim. Às vezes mandava alguma coisa para ela. Para. Assim. Uma roupa. Um calçado usado. E de repente. Olha o de repente. A pessoa. Também tomou posse. E disse. Eu recebi. A palavra. Que. Alguém ia fazer por mim. Alguém que nunca tinha feito. Que não tinha abertura para fazer. E a irmã. Tinha umas casas. O marido. Empresário. Mas. Ela sempre foi avarenta. E eles tinham imóveis. E ela liga. E pede para. 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 Para a irmã ir lá. Para ela ir. A pessoa testemunhou. E estava ela e o marido. Disse. Olha. Nós sentimos. Nós vamos. Dar uma casa para você. E assim. De repente. Demora para o de repente acontecer. Mas quando acontece. De repente. E. Ela disse. A casa que eles me deram. Não foi. Uma daquelas casas. Mais simplesinhas. Mais velhinhas. Não. Foi a melhor casa deles. E assim. Disseram. Eu não sei. Nós não sabemos. Assim. Nós. Tivemos esse desejo. De fazer isso por você. E ela também disse. Eu sei. Foi a palavra de Deus. São tantos testemunhos. Tanta glória. Tantas mudanças. Um casal mandou o testemunho. Que eles queriam muito comprar um imóvel. Mas o dinheiro que eles tinham. Não dava. Para o imóvel que eles queriam. Até dava. Mas. Para algo inferior. E buscando. E também. Pegaram uma palavra. E a palavra foi. Acho que no encerramento de jejum também. De que. O que eles desejavam. Eu não vou me lembrar agora. Totalmente dos detalhes. Mas. Que eles iam. Ter o sonho realizado. De uma maneira inexplicável. E aí foi. Exatamente assim. O patrão. Sabendo que. Sabendo que. O senhor lá. O marido queria. Estava procurando um imóvel. E tal. E ele. Um bom funcionário. E olha. Detalhe. Eles contaram. Que ele não era. Foi ouvindo a palavra. Que ele entendeu. Que ele tinha que fazer tudo com excelência. E ele passou a fazer. Tanto que o patrão disse isso. Olha você. Tem sido assim. Uma peça muito importante aqui na empresa. E o homem também. Tinha um imóvel. Falou. Eu tenho um imóvel. Que está lá parado. Você quer ir lá ver? E aí a gente conversa. Olha que coisa. Quando eles chegaram. Era num condomínio fechado. Não um condomínio de luxo. Mas um condomínio fechado. Com casas muito bonitinhas. Muito organizadas. Assim. Um sonho. Diz que a casa. Parece uma casinha de boneca. Quando ela olhou. Assim. Ficou até em choque. Começou a chorar. Falou. Eu nunca imaginei. Que a gente. Assim. Pudesse. Ter algo assim. E aí ele. Ele voltou. E aí. Falou. Olha. Eu vi o imóvel. E a minha esposa gostou demais. Aí ele falou. Quanto que você tem. Para comprar. Dava mais ou menos. Uns 60%. Do que valia. O homem simplesmente disse. Me dá o que você tem. Eu vou vender. O imóvel para você. Pelo que você tem. Então ele comprou. Um imóvel. Que. Vale muito mais. O patrão. Não pediu para parcelar. Nada disso. Apenas. Vendeu. Por um valor bem abaixo. Porque. Foi tocado. Deus fez. Porque eles creram. E eles disseram. Que o senhor vinha falando. Põe a casa em ordem. Faça tudo com excelência. Dê condições. Para eu fazer na vida de vocês. E o sonho foi realizado. Então assim. Eu fico aqui. Horas. Contando. As mudanças. O sobrenatural. Os milagres. A glória de Deus. Testemunhos assim. Que você olha. Não. Como? Deus. Né? Outro dia uma moça mandou um testemunho. Dizendo que. Ela já. Estava. Está. Né? Agora acho que. Está com mais. Mas estava com 36 anos. Achando que. Já tinha passado. De hora. Ela não tinha conseguido casar. E. Ela queria filhos. Ela queria uma família. E assim. Parecia que. Ela disse. Eu estava tão triste. Tão frustrada. Eu olhava. Minha. Minhas primas. As. As mulheres da família. Casadas. Com filhos. Algumas mais novas que eu. E eu pensava. Foi. Né? Não. Já foi para mim. Não vai acontecer. Mas ela. Ela disse que começou a ouvir a palavra. E foi se enchendo de esperança. Se enchendo de esperança. E. Decidiu. Porque ela. Também falou. Que ela. Não parava. Né? Cada hora. Ela tentava com um. Ou saia. Por conta de carência. Mas daí. Ouvindo a palavra. Ela falou. Quer saber. Acabou. Assim. Acabou. Eu quero uma vida santa. Eu quero uma vida diferente. E eu vou pagar o preço. E aí. Ela. Já vinha. Já estava há uns dois anos. E. Aguardando. E aí. Olha que coisa mais linda. Ela foi no mercado. Encontrou. Um ex-namorado. De muito tempo. Tempo. Que. Tinha. Na época. Até deixou dela. Por causa de alguém. E casou. E. E ela gostava muito. Dessa pessoa. Olha que coisa. Que história. E ela encontrou. E ela disse. Que ele. Que veio. E bateu no ombro dela. E falou. Ué. É. É você. Não sei o que. E tal. Ela disse. É. E tal. E começaram a conversar. E aí. Ele pegou. Falou assim. Para ela. Então. Faz um ano e meio. Eu fiquei viúvo. A. Minha esposa. Ela teve um problema. Tinha engravidado. Teve um problema. Lá. E morreu. Ela e a criança. E ele falou. Foi muito difícil. Para mim. E tal. E ela falou. Nossa. Né. Aquela coisa. Com a conversa. Mas ela nem pensou. Ela disse. Na hora. Mas ali. Ele falou. Ah. Você. Me dá seu telefone. E tal. E começaram a conversar. Ele. Desde que tinha ficado viúvo. Nunca mais. Tinha se relacionado. Com ninguém. Porque ainda. Estava sentido. Pela perda da esposa. Do bebê. E tal. E eles começaram a conversar. E resumindo a história. Ela apresentou o programa. E começaram a ver juntos. Ele começou a ver. Da casa dele. E tal. E fizeram tudo na bênção. E casaram. E ela está grávida. E está vivendo o sonho da vida. Então assim. São histórias. Tão lindas. Tão incríveis. Que às vezes eu estou ali. Lendo. Ouvindo. Eu me emociono. Eu choro. E eu sempre peço. Agradeça. Manda resposta. Resposta. Porque. Eu me edifico muito. Eu fui tão abençoada. Porque. Eu vejo. A mão de Deus. O tempo todo. Na vida daqueles. Que se abrem. Para ele. Que param. Para buscá-lo. Meu querido. Minha querida. Deus não mudou. Ele faz hoje. Como o Josafá disse. Força e poder estão nas suas mãos. E ninguém pode se opor. Quando ele dá uma ordem. As coisas acontecem. Deus muda as coisas. Ele faz. E eu sei que ele está falando com você. Ó. Pode ser impossível. Para você. Mas não é para mim. Pode não ter a menor possibilidade. Pode parecer que passou de hora. Mas eu posso fazer. Eu faço. Na vida daquele que crê. Então apenas creia. E resista firme. Porque Deus não falha. Nós falhamos. Mas ele não. E a Bíblia diz assim. É o mesmo. Irmãos. Quando me dirigi até vós. Não fui apenas com discurso eloquente. Nem ostentando sabedoria. Para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi. Nada é saber entre vós. A não ser Jesus Cristo. Este o crucificado. E foi sob. De baixa fraqueza. Temor. E grande tremor. Que estive entre vós. Minha mensagem. E minha proclamação. Não se formaram. De palavras persuasivas. De conhecimento. Mas constituíram-se. Em demonstração. Do poder do Espírito. Para que a vossa fé. Não. Se fundamente. Em sabedoria humana. Mas no poder de Deus. Então de novo. Mas constituíram-se. Em demonstração. Do poder. Do Espírito. Para que a vossa fé. Não se fundamente. Em sabedoria humana. Mas no poder de Deus. Então. Eu podia ter. Feito o uso. Da força do braço. De conhecimento. Eu podia. Ter. Me mostrado. Me gabado. Eu podia ter estufado o peitinho. E impressionado vocês. Porque eu tenho. Eu tenho material para isso. Eu tenho ferramentas. Mas eu decidi. Eu decidi. Eu decidi. O que está aqui? Por quanto decidi. Por quanto decidi. Nada é saber. A não ser Jesus Cristo. Então muitas vezes. Tudo que a gente sabe. Não nos ajudou ontem. Não está ajudando hoje. Não vai ajudar amanhã. Tudo que nós sempre valorizamos tanto. Por fim não fez nada por nós. Nada. E Paulo disse. Eu decidi. Não saber nada. Só. Sobre Jesus Cristo. Eu decidi. Que. Eu ia levar para vocês. Apenas poder de Deus. Eu decidi. Eu quero só saber de Jesus Cristo. E eu não vou usar. De nada. Que eu poderia usar. Que podia até impressionar vocês. Mas não tem poder. Não tem mudança. E eu não quero a fé de vocês. Fundamentada. Em coisas naturais. Que por fim. Impressionam. Encantam. Mas. Não trazem mudanças. Mas o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Traz mudança. Fundamentar. A fé. No poder de Deus. É que vai levar. Vocês. A viverem mudanças. Está escrito. Não é por força. Nem por violência. É pelo meu espírito. Outro dia. Uma mulher disse para mim. Bispa. Eu tenho três faculdades. Sou pós-graduada. Eu. Doutorado. Eu não paro de estudar. Só que eu me encontrei. E sempre. Me gabei. Dos meus títulos. E isso. Sempre foi o mais importante. Para mim. Até. Que eu recebi um diagnóstico de câncer. Nenhum tratamento estava funcionando. Nada. Na mesma época. Descobri que o meu marido tinha amante. Descobri que a minha filha estava envolvida em drogas. Fumando maconha. Vi isso dentro de casa. Minha vida desabou. E eu com a minha arrogância. E orgulhosa e arrogante. Um olhar altivo. Porque eu achava. Que assim. Eu tinha o controle de tudo. Porque eu sempre muito culta. Muito isso. Muito aquilo. Só que eu me encontrei. Numa situação. Que eu perdi as forças. Meus livros não podiam me ajudar. As influências. Os meus amigos. As pessoas que eu me relacionava. Para começar. Ali já. Eu perdi alguns. Eu já vi. Quem realmente estava comigo. E não estava. Eu vi que tinha gente. Que já começou. A se afastar. Porque. Eu agora. Era sinônimo de problema. Eu estava cheia de problemas. E por mais que eu tentasse esconder. Não estava dando mais. Para esconder. Então assim. Ela disse. Eu me despi. De tudo. Quando alguém. Falou do programa. E. E eu. E alguém me deu um livro. O livro Mudança de Vida. E ela disse. Eu estava acostumada a ler. Literaturas. De pessoas. E não sei o que. De gente tão. Intelectual. E. E aquele livro. Com uma linguagem tão simples. Tão simples. Nada demais. Falou tanto comigo. Me socorreu. E ali. Eu assim. Eu não tinha forças. Mas eu. Eu disse. Então Deus. Se o senhor existe mesmo. Me ajuda. Me ajuda. Porque. Parece que desce. Eu não vou sair. E resumindo. Deus fez uma obra tão linda na vida dela. Mas ela disse. Eu tive que me despi. De tudo que eu sabia. Que eu achava que era importante. Que eu valorizava. Que pra mim era tudo. Era tudo. E eu me agarrei ao senhor. Eu decidi. Crer. E ficar com Jesus. E Deus fez uma mudança na minha vida. Que. Assim. Só ele. Viveu o que eu estou vivendo hoje. Ela foi curada. O marido pediu perdão. A filha foi liberta. Daquilo. E ela disse. Hoje. Eu abandonei todos esses deuses. E o meu Deus é o senhor. Porque quando eu mais precisei. Todo o meu conhecimento. As minhas amizades. E toda a minha intelectualidade. Tudo que eu tinha. Não pôde me ajudar. Realmente eu tinha construído a minha vida. Na areia. Não tinha assim alicerce nenhum. Mas o senhor. Mudou a minha vida. Então eu vejo. A mão de Deus. Na vida das pessoas. Quando elas decidem. Buscar. Apenas. A ele. Decidi. Nada saber. A não ser Jesus Cristo. Eu não sei. Como está a sua vida. Como você tem vivido. Mas. Talvez tudo. Que você tem usado. Não tem ajudado. Os seus deuses. Não tem te ajudado. As coisas. Que você dá tanto valor. Não tem feito nada. Por você. Jesus está falando aqui. É claro. Todas essas portas. Que você tem batido. As coisas. Que você honra. E valoriza. Não tem te sustentado. Não tem te protegido. Não tem dado segurança. Nenhuma. E eu não estou dizendo. Que você não tenha que. Estudar. Ler. Não é nada disso. É óbvio. Que não é nada disso. E Paulo não disse isso. Mas a verdade. É que nada. Nada. Nada é nada. Pode. Fazer alguma coisa por nós. Se. Não for por Jesus. Nada. A saída é Deus. A porta é Jesus. E as vezes nós fazemos uso de tantas coisas inúteis. E nada está funcionando. E para funcionar. Nós precisamos da benção dele. Talvez nada está funcionando aí. Mas porque você. Faz uso de muitas coisas. E não põe Jesus. Será que não está na hora de você largar tudo isso. Como tanta gente tem largado. E colocar a dependência totalmente em Deus. Eu penso que sim. Porque se você está aí. Deus está falando com você. Toma uma decisão. De nada saber. E queira saber de Jesus. Toma uma decisão. De parar de usar. Tudo que você tem usado. E buscar a manifestação do poder de Deus. Fundamentar a sua fé no poder de Deus. E você vai ver o tamanho da diferença que você vai viver. Você vai viver. O sobrenatural. Eu tenho certeza que o que você não viu até hoje. Hoje você vai passar a ver. O que não aconteceu. Vai acontecer. O que não deu certo. Vai passar a dar. O que você não conseguiu. Em área nenhuma. De jeito nenhum. Você vai conseguir com Jesus. E até o que não estava funcionando. Começa a funcionar. Por conta da benção dele. Busque a ele. E você vai ver o tamanho da virada que você vai viver. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já. Para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus. Eu oro para que essa palavra tenha entrado. Ela tenha se vestido dela. E que a decisão da vida dela tenha sido tomada. De depender do Senhor. Unicamente do Senhor. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagro tudo. Tomo posse de vitórias, de mudanças, de milagres. Sim, do sobrenatural. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Onde esse programa estiver chegando. Sim, que decisões já tenham sido tomadas. Deus abençoo o teu povo. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. E agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Descobrida é 0, operadora 11, 329-694-49. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico. Onde vou estar domingo às nove. Com muita alegria, na reunião das primícias. Com o clamor do propósito da mudança. Hoje, casa firme. Clamor do propósito da mudança. E amanhã e todos os dias. Porque estamos nesta fé. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. E amanhã e todos os dias.